Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, espero que você também, Goto Lago, esteja super bem, com a graça de Deus. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Leila Mato, sou responsável aqui pelo canal Vitrine do Crochê, com a Leila Mato, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Amores, o intuito deste vídeo de hoje é trazer a produção de lindos panos de prato, com lindos barradinhos, olha só que coisa mais linda. Meus amores, eu estou com 100 unidades de panos, tá? Com 10 estampas diferentes para trabalhar. Uma comprinha que eu fiz e, como vocês sabem, eu trabalho vendo muito pano de prato, então, sempre tenho estoques novos, sempre estou fazendo produções novas aqui. E também estou atualizando a nossa playlist de biquinhos de crochê, por isso, eu resolvi fazer a cada 10 panos um bico diferente, trazendo também a videoaula pra você. Então, nós iremos fazer, vou mostrar pra vocês esta produção que começa a partir de hoje, 10 de 100, tá bom? Vai ser 10 vídeos de produções, cada um contendo 10 panos de prato com um único bico. E a videoaula já vai estar disponível aqui pra você confeccionar comigo, tá? Eu vou deixar a playlist na descrição do vídeo e também fixado ao primeiro comentário pra você conferir não só este biquinho, como outros biquinhos também, tá bom? E tem na versão destro e tem na versão canhoto, tá bom, meus amores? Então, pano de prato, como eu sempre falo, há anos que eu tenho falado isso, há anos que isso tem funcionado comigo, pano de prato é uma venda certa, é uma venda que atrai outro cliente, o seu cliente compra pano de prato e depois ele vem comprar um jogo de banheiro, um jogo de cozinha, indica pra uma amiga, compra pra dar de presente. Eu sempre tenho pano de prato aqui no meu ateliê, sempre funciona muito bem. Como eu sempre falo pra vocês, dica boa é dica compartilhada, tá bom, meus amores? Então, agora eu vou mostrar pra vocês este pano de prato que eu estou usando aqui e vou falar também quanto que eu estou vendendo esses panos, caso alguém tenha interesse. Meu WhatsApp está na descrição do vídeo, tá certo? Só você entrar em contato comigo e envio para todo o território nacional. Eu estou vendendo 10 unidades por R$80, tá certo? Então, só você me chamar aí no WhatsApp que eu envio para você. Você vai me enviar o seu CEP que eu vou calcular o frete certinho para você, tá bom? Esses panos que eu estou trabalhando são da LH Texto, 100% algodão, panos maravilhosos, estampas lindas, uma mais linda que a outra. Essa leva de 100 panos aqui são 10 estampas. Então, essas 10 estampas que vocês viram hoje, vocês vão ver nos demais vídeos, mas com bicos diferentes e cores consequentemente também diferentes, tá bom? Se você quiser escolher os seus panos na hora que você for montar o seu kit, é só você me chamar que eu envio a foto para vocês dos panos que eu tenho disponíveis. Mas, se você quiser, Leila, monta o kit do jeito que você sempre monta aí. Eu quero o seu gosto, né? Que toda crocheteira gosta de eu ver isso, quando a cliente fala para a gente fazer do nosso gosto. Então, vai ser enviado 10 unidades, né? Com 10 estampas diferentes, 10 cores diferentes com bicos diversos, tá bom? Então, vamos lá? Vamos conferir esta produção maravilhosa? Olha este aqui com essa torre, né? Esse casal de namorados. Eu coloquei aqui no amarelo canário. Olha que lindo que ficou. bico. Este bico aqui, amores, é um bico de carreira única. Quem assistiu a última aula, já sabe o que eu estou falando, que esse bico é super fácil de fazer, viu? A aula dele foi super rápida, rapidinha, você consegue fazer este biquinho aí. Então, é um bico para quem trabalha com produtividade ou quem está aprendendo agora também, tá? Que além de bonito, ele é fácil e você vai fazer comigo aí, crochetar comigo, tá certo? Ó, esse aqui eu fiz. Olha que estampa linda, meus amores. Essa leva aqui veio muito linda, apesar que todos eles veem muito bonitos desta marca, viu? É no amarelo ouro que eu fiz. Esse é o nosso segundo pano. O nosso terceiro pano eu fiz aqui nesse verde pistache, que esse drink aqui, olha só que lindo, né? Vocês estão vendo que dá para... Essas estampas, eu gosto de trabalhar com elas, porque dá para trabalhar diversas cores, né? Então, vocês vão ver essa mesma estampa com outros bicos e outras cores, tá? Fica ligadinho aí no canal. Ó, esse aqui no verde pistache. A vaquinha que sempre faz sucesso, a clientela gosta muito de vaquinha. Eu estava até com saudade das vaquinhas, tá? Acho que eu estava com duas estampas só de vaquinha, mas por enquanto só estou com essa aqui agora, mas não tem problema não, né? A gente vai adquirir, mas aí vai vir mais estampinhas de vaquinha, que a clientela adora essas estampas. Olha só, esse aqui eu fiz no vermelho, tá vendo que lindo? Poderia fazer no branco, no amarelo, no marronzinho, no verde, no preto, ficaria lindo de qualquer maneira. Este aqui do gatinho, amores, olha só que lindo. Com essa coleirinha dele aqui, gatinho não, né? Estou confundindo, esse aqui é um cachorrinho. Nossa, Leila, confundi feio agora, hein? Os gatinhos vão ficar com raiva de mim. Esse aqui é um cachorrinho, um au au. Eu fiz ele no azul jeans. Olha que lindo que ficou. Poderia fazer no verde, no amarelo, no branco, colocar no vermelho, ou um azul mais escuro, um azul mais claro. Olha a possibilidade que haveria de eu modificar aqui este paninho. Poderia até fazer com o mesmo bico, só que com cores diferentes, ficaria uma roupagem totalmente diferente. Este aqui, olha que frase linda. Seja um jardim no qual apenas os bons sentimentos florescem. Olha que lindo, né? Então, toma isso para a sua vida aí, faça as coisas boas. Olha só, esse aqui eu fiz no branco. Olha que lindo. Esta leva de panos, eu vou fazer bastante paninho no branco, tá? Porque as clientes também estão pedindo bastante. Então, sempre o mosquito vai ter, por menos, um paninho branco aí, tá? Para quem gosta de pano branco, de biquinho branco. Apesar que essa linha aqui, você pode colocar ela no alvejante, tá? Que ela não vai desbotar. O único cuidado que você tem que ter com ela na hora de passar o seu pano de praco, se você tem o hábito de passar. Porque se encostou o ferro nela, vai queimar. Então, para passar, você tem que colocar um pano de algodão por cima dela e passar rapidamente, se você for passar, tá bom? Mas não há necessidade, né? Olha só, esse aqui eu coloquei neste pink, olha que lindo. Amores, este aqui eu coloquei agora aqui no roxinho, olha que lindo. Novinho, né? Com essa aqui, essa figura linda aqui. Ficou lindo, né? Esta menina aqui, que já adquiri ela outras vezes, né? E ela tá linda, ela veio linda, a cor dela veio linda agora desta vez. É a que eu fiz aqui no lilás, tá? No lilás. Ficou muito linda, eu amei. E a nossa vaquinha tá aqui. Esta aqui foi da videoaula, tá? Quem tem assistido a videoaula, está reconhecendo ela. Este biquinho aqui foi o da videoaula, eu fiz no laranja com essa vaquinha linda. Então, amores, hoje foi a minha produção 10 de 100 que eu vim trazendo para vocês, tá bom? E a aula anterior foi deste biquinho aqui. Então, se você quer confeccionar este biquinho, clica na playlist que vai estar aí na descrição do vídeo, ou clica também no primeiro comentário, que eu vou deixar fixado lá para facilitar a sua vida, tá bom? Que muita gente, às vezes, não consegue encontrar a descrição do vídeo, que é só você, quando está assistindo pelo celular, só clicar se não está escrito mais, sabe? Em um pouquinho de negrito, você clica nele que vai aparecer totalmente a descrição do vídeo e vai estar o link lá, a playlist de bicos de crochê. Então, vai estar o link lá em azul, é só você clicar nele. Mas, se você tem dificuldade, no primeiro comentário eu vou deixar o link, é só você clicar nele também e crochê tá com a Leila Matos. E o mais importante, amores, não esquece de se inscrever e deixar o sininho ativado. Sininho tocou, tem crochê na área, tá bom? Qualquer dúvida referente à aula ou referente aqui aos panos de prato, deixa nos comentários que eu respondo a todos com muito carinho, amor e respeito, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe vocês, bora crochetar bastante, que é o que a gente gosta de fazer, né? Trabalhar com o que gosta, trabalhamos assim, com amor. Então, eu vou encerrando esse vídeo aqui, ó, com esta imagem aqui que vocês estão vendo aqui, lindona, desses bicos maravilhosos que eu fiz aqui, desse trabalho espetacular que eu fiz. Um beijo no coração, Deus abençoe e vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.